bom dia gente tô numa luta aqui que essa horta já faz quase uma semana vindo em pá aí esperando esse mate secar a sementeira já tá vindo aí aí eu vou repassando e agora remexendo as terras e fazendo canteiro aí tô na preparação do canteiro quero registrar aqui para vocês preparando os canteiros tá bom vai me acompanhando aí tá bom E aí E aí E aí Amém. Olha... Viu como ficou o canteiro? Eu busquei uns tijolos velhos Que a gente tinha arrancado Uma construção velha ali, reciclada E... Coloquei ali... Não coloquei massa não, porque a gente tá sempre mudando Canteiro de lugar, remexendo, estrecando Eu não quis fazer de cimento Até porque dá mais trabalho Um custo mais alto, então Eu só empiei os tijolos, ó E... Peguei todo aquele cisco Aquele basculho que a Juticarpe rastela Como vocês podem ver, ó Tem muitos montes que eu fiz Faço uma cama embaixo E daí vou e jogo Terra com esterco por cima Ali agora eu vou rastelar, tirar os caroços Vou peneirar uma terra Com areia Uma terra de humus Com areia, vou misturar um pouco pra poder É... Fazer as sementeiras E por enquanto é isso aí Que eu tenho pra mostrar pra vocês Hoje foi... Sofrido... Como podem ver eu tô suada Tô desde cedo mexendo aí Eu não quis registrar todo O trabalho do começo ao fim Porque ia demorar muito e isso ia ficar ruim pra vocês tá vendo aí Vídeo é bom a gente ver curto, né? Então, aí eu fiz isso daí, ó Aí eu quero Fazer mais aqui Eu tenho um espaço, ó Olha Eu tenho espaço Esse meio aqui eu quero ainda fazer outro canteiro aqui E lá naquelas pontas lá também Vou transformar tudo em canteiro Quando isso estiver tudo transformado em canteiros E plantado Tiver bem bonitinho Eu vou filmar e mostrar pra vocês também, tá bom? É isso aí, gente É cultivar Plantar as verduras que a gente come Pra evitar E aí 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 Tchau.